E o contato agora com o que estamos fazendo para atender a rádio e dizer que logo em seguida nós estaremos votando esses projetos que propõem a privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica, Companhia Rio Grandense de Mineração, a CRM, e Companhia Rio Grandense de Gas, a Sul Gas. São três projetos que desde o governo Sartori têm passado pela casa e finalmente os deputados estão se debruçando sobre essas matérias em plenário, na medida em que o plebiscito já foi derrubado no mês de março, abril, e agora é possível então esgotar o assunto votando as leis autorizativas aqui para que haja a possibilidade de autorizar a venda, autorizar a venda posteriormente. Então agora o projeto de lei autoriza a venda e posteriormente o governo estadual vai encaminhar essas companhias no mercado para que haja a possibilidade de oferta de compradores do mercado privado, o que vai fazer com que o serviço continue sendo prestado apenas pela iniciativa privada e que tem mais condições para o Estado de aportar recursos e de eventualmente quitar dívidas bilionárias, como é o caso da Cé, que tem um prejuízo recorrente, que acaba prejudicando a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, deputado Gabriel, um dos pontos colocados pela oposição é de que o governo não tem esclarecido qual o destino exato dos recursos arrecadados com a venda dessas estatais. Como é que o governo, como é que a situação vê também essa situação? O Estado, o governo diz que quer fazer adesão ao regime de recuperação fiscal, que é aquele plano para recuperar as finanças dos Estados muito, e uma saúde financeira muito negativa, como é o caso do Rio Grande do Sul. E, portanto, ao aderir ele vai estar sob a égide da lei federal que rege o assunto, que é a lei complementar 159. Na lei complementar 159, lá no artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, há uma clareza sobre para onde deverão ir os recursos oriundos da privatização. E esses recursos, conforme rege a lei 149, obrigatoriamente deverão servir para quitação de passivos. O que é passivo? São dívidas que o Estado tem. Se falou muito em fazer investimentos com esse recurso, não é verdadeiro. A verdade é que, com muita clareza, tem que ser exposto isso para a sociedade, os recursos serão utilizados para quitação de passivos. O Estado tem com municípios, instituições públicas, fornecedores privados, precatórios, que são a maioria das vezes pessoas físicas que não receberam o seu dinheiro devido do Estado. Então, isso vai ser utilizado, para isso será utilizado o recurso das privatizações e é através dessa forma que o Estado vai conseguir caminhar em direção ao equilíbrio da situação final. Muito bem. Bom, como o senhor disse, está aí no plenário. Como é que está no momento aí a situação dos debates? A tendência que se tem em termos aí de ser aprovada essa matéria, deputado? Desculpeu. Preciso que tu repita a pergunta. A tendência que se tem é que essa matéria seja aprovada pelos debates que ocorrem nesse momento aí junto ao plenário? Sim, sim. A eleição, ela mudou o rumo, mudou a formatação da Assembleia, do Congresso Nacional também, mudou a composição política do Parlamento gaúcho. Então, na legislatura passada, nós tínhamos, por exemplo, 11 deputados do PT. Hoje temos 8. Tínhamos 8 deputados do PDT. Hoje temos 4. Tínhamos 2 deputados do PCdoB. Hoje não temos nenhum. Então, isso fez com que acontecesse um aumento da expansão dos parlamentares favoráveis à privatização. Então, tem bancadas que não existiam, que são favoráveis à privatização, como, por exemplo, a bancada do Partido Novo, do PSL, que hoje tem assento aqui no Parlamento. Então, a composição hoje é muito majoritária e favorável a privatizações. Por isso que eu acredito que nós vamos ter em torno de 39, 40 parlamentares votando favoravelmente a essas propostas para que, com essas propostas, a gente consiga sair da crise. Hoje a oposição é muito pequena aqui no Parlamento, realmente. E para que consiga existir algum projeto dessa ordem, olha, teria que ter uma mudança de opinião muito radical aí da parte de muitas bancadas. O meu caso, por exemplo, da bancada do MDB, nós somos 8 deputados, somos a maior bancada da casa. Nós defendemos 4 anos essa proposta. Essa proposta, aliás, é oriunda do governo Sartori. O governador Eduardo apenas deu corretamente prosseguimento a ela, continuidade a ela. Então, é por isso que somos favoráveis e, provavelmente, como te falei, o painel do plenário vai alcançar quase 40 votos, 39, 38, no mínimo, e são necessários 28, imagina, uma esmagadora maioria, muito superior ao número mínimo necessário para a aprovação dos três projetos de lei. Sim, muito bem. Bom, para concluir, deputado Gabriel, se o senhor está no plenário e nos atendeu rapidamente, mas, em termos das ações passadas aí, já meio ano do governo Eduardo Leite, em comparação ao governo Sartori, uma das questões, principalmente com relação à folha de pagamento de servidores que continua sendo paga da mesma maneira que vinha sendo adotada pelo governo Sartori, como é que está para avaliar o governo Leite no momento? Bom, quanto à folha de pagamento, é aquilo que o Sartori falava, falou na campanha, não é questão de fluxo de caixa, não é questão de vontade, é uma questão de falta de dinheiro. Bom, aí está a prova, conseguimos então tirar a prova real, tinha gente que duvidava, que achava que não, que isso era uma vontade, como se o governador Sartori gostasse de se auto-flagelar, no sentido de, se auto-flagelar no sentido de, enfim, ficar exposto a críticas, a um desgaste político muito grande e parcelar o seu próprio salário, porque o salário do governador é um dos salários parcelados, 100% dos salários do Estado acabam sofrendo esse tipo de situação. Então agora, passados em julho de 2019, já vimos então que realmente o problema é muito mais grave do que se imagina, do que muitos imaginam. E daí o porquê, inevitavelmente, haverá parcelamento salarial até quando conseguirmos corrigir as contas públicas para que haja um equilíbrio mínimo entre despesa e receita. Sempre que a receita, a despesa estiver acima da receita, bom, isso acontece na casa do ouvinte, nas empresas privadas, em julho, em qualquer lugar do mundo, né, quando a pessoa gasta mais do que ganha, acaba ficando devendo, né, ou não conseguindo pagar suas contas em julho. E por fim, eu concluo, assim, essa análise, né, muito rapidamente, dizendo o seguinte, a agenda legislativa do governador Eduardo Leite é exatamente a mesma do governador Sartori, né. Nós temos, na verdade, continuidade da votação de projetos que estavam trancados na gestão anterior, a gestão anterior aprovou muita coisa, 98% das matérias foram aprovadas, mas algumas delas encontraram residências aí, políticas, ideológicas aqui na casa, que com a nova formação do parlamento oriundo da eleição, já se viu que haverá muita facilidade em aprová-las, como é o caso da votação de hoje à tarde. Então, eu espero que no segundo semestre aconteça a agenda legislativa do governador Eduardo Leite. Nós estamos aguardando para ver o que é, de novo, o que ele vai apresentar aqui na casa. O que está sendo apreciado, o que foi apreciado durante todo esse primeiro semestre de 2019, são matérias, como falei, oriundas ainda do governo Sartori, que estão sendo conclusas para votação aí, culminando aí com a votação da privatização da CSRM Sulgão. Ok, deputado. Obrigado por nos atender. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Deportivo. Obrigado.